A gente começa falando sobre um estudo divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele revelou que Palmas é a capital com o menor índice de assassinatos de adolescentes no país. Aqui o índice é de 1,03 assassinato para cada mil adolescentes. Só para ter uma ideia, a capital que lidera o ranking é Fortaleza com o índice de 9,92. O G1 conversou com a delegada de proteção à criança e ao adolescente, Maria Ribeiro, e ela falou que Palmas, por ser uma capital mais jovem, não sofre de questões mais sérias. Mas que os principais problemas nessa faixa etária são estupro, maus tratos e violência sexual, o que não deixa de ser problemas seríssimos, né? A gente sabe que é recorrente no Tocantins porque a gente noticia diariamente e ela falou que esses problemas são os que os órgãos têm se debruçado nos últimos anos. Então, todos os detalhes sobre este estudo, você acompanha na nossa página, é só acessar o g1.com.br barra Tocantins. E aí E aí